O primeiro caso já vem chegando no BG Maria dessa sexta. Olha só, um homem, ele foi preso depois de tentar matar uma mulher. Olha que coisa, gente. Até quando a gente vai estar aí nesse negócio aí, dessa dura e triste realidade de violência contra as mulheres? Pois bem, mais um covarde que tenta matar mais uma mulher, que trabalha em um galpão. É um depósito ali no centro da capital Terezina. Ele, inclusive, ele é flanelinha e se desentendeu com essa senhora e a mulher aí que acabou denunciando esse covarde aí, viu, pela tentativa de roubo. Ela chegou lá, ô, fulano tentou me roubar. Aí ele vai lá e tenta matar a mulher. Pois bem, quem vai explicar essa história tintim por tintim pra gente é o repórter fazendeiro Miguel Mendes. Decoola comigo, balança. O tema 10! A Guarda Civil Municipal foi chamada pra intervir uma situação que estava acontecendo aqui no centro da capital. Um homem que se diz flanelinha estava ameaçando uma das mulheres que trabalha em um galpão aqui no centro de morte. Ela reagiu. Tentou ainda também agredi-lo. Segundo ela, a própria defesa, né? Só o que ele falou que disse que ia procurar a arma dele, né? Só o que ele falou da hora que ia me dar um tiro, né? Só que ele não estava armado, não estava nada, não. A senhora chamou o pessoal... Não, eu dei um murro nele. Você defendeu? Na hora que ele disse que ia me matar, eu disse, onde você me matar, eu mato você primeiro. Aí eu dei um murro nele. Quando ele sentou na cadeira, eu peguei uma garrafa pra cortar ele. Aí eu pensei não em mim, eu pensei no meu filho. Aí eu saí correndo, meu chefe me ajudou na hora como eu saí correndo atrás dele. Aí eu, do jeito que eu saí, fui direto pra delegacia. Nunca tinha visto ele. Doutor, ele vive lá tirando o sossego da sua família. Ele já vive lá tirando o sossego. Ele é ladrão, ele rouba o pessoal do galpão, ele rouba tudo que vem. Esse homem, já há várias situações de violência que ele tenha praticado nesse local. E no dia de hoje, foi denunciado, a guarda civil foi lá, fez a prisão do mesmo e conduziu até a delegacia. As partes que se dizem prejudicadas falaram com a nossa equipe. Esse rapaz vem dando muito trabalho pra gente. Ele é um franelinha que se encontra na frente do nosso logradouro de trabalho, né? E ele é muito corriqueiro. Sempre ele é aprontando lá com alguns problemas, até com as pessoas que ele olha o carro lá. Eu, como presidente informalmente do espaço, tento apaziguar todo momento o que acontece no espaço. E hoje, por fim, ele tentou agredir a moça que cuida da limpeza do banheiro, né? E eu não poderia deixar isso acontecer. Quinta-feira passada houve outro acontecimento lá. Infelizmente, eu não estava pra poder tomar alguma atitude. Mas dessa vez, a gente conseguiu logar o êxito e trazer ele pra central de fragante, pra que ele possa responder, né? Ele é perigoso. Rapaz, eu creio que tenha já algumas acusações contra ele, né? Não é só eu ver outro rapaz de um carro que ele secou os pneus, quebrou... Fez várias outras coisas no carro do rapaz. O rapaz veio também prestar queixa contra ele, né? Pra reforçar mais ainda essa situação. Eu espero que a justiça tome providência, porque todo santo dia nós vemos mulher morrer, e a gente não está vendo mulher morrer todo santo dia, por homem, e a gente não está vendo nada acontecer. Um cara desse daí era pra morrer na cadeia, pra aprender a respeitar a mulher. Porque mulher, eu sei que nós mulher pode ser errado, mas não merece ser maltratado por um vagabundo desse daí. Bom, depois então das palavras desta humilde senhora, você de casa acha que eu preciso comentar algo a mais? Não preciso acrescentar mais nada. Esta humilde senhora se posicionou da forma mais correta. Porque um marmanjo como este aí, olha só fisicamente, gente, de forma proporcional, olha a covardia. Então, enfim, só pelo fato dele agredir esta senhora, ela sendo mulher, já é uma covardia imensa. Ele já merecia estar dentro da cadeia trancafiado. Mas você viu aí, aquele senhor lá que é o representante das pessoas que utilizam lá o espaço, foi lá denunciar contra ele. Além também da informação de outras pessoas, porque é um cara que cria problema com todo mundo o tempo todo. Então, por favor, meu amigo, eu tenho uma coisa a dizer a você. Você está procurando, você está procurando e já já você vai encontrar o seu. Depois não fique dizendo, ah, que eu não tenho sorte, ah, que eu sou azarado. Mas quem procura acha, você está pertinho de encontrar o seu.